Oi gente, meu nome é Patrícia Meu nome é Alexandre Alexandre, a gente vai estar ouvindo Lady Gaga Ontem eu fui no boate Com a minha prima deixando o tequilheiro Que daqui a pouquinho vai aparecer aqui E eu fiquei com o menininho Que inclusive está me ligando agora Oi, Calma Tudo bem? Pagou a graze? Vai ficar comigo? Nossa, que amor Eu sabia que eu já vou ter um beijo Meu produtor está rindo Oi, Calma Patrícia, eu estou te gravando Não, calma, ainda não Não deixe os homens falarem Que você dirige mal Mulheres dirigem muito bem Melhor do que os homens até Não é, Alexandre? É melhor ficar quieta Com vocês, Patrícia na passarela Não, calma Não, calma Olha Oh, calma Alô, falou? Já largou a grada? Te amo, beijos Apresenta, faz entrevista Patrícia! 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 Que menino Que menino Patrícia Não tô entendendo a música Patrícia Deixa eu te liar, eu não acho que você quiser Pra ficar desse jeito Não, 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 não Não, 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 não